A Assembleia Legislativa reativou a Frente Parlamentar Santa Catarina, Itália. A iniciativa foi do deputado doutor Vicente Caropreso, que vai coordenar o colegiado composto por 15 parlamentares. A reunião de instalação da Frente Parlamentar foi realizada na sala das comissões do Palácio Barriga Verde e contou com a presença de diversos deputados, representantes de organizações catarinenses de preservação das tradições italianas no Estado e, de forma virtual, de autoridades e lideranças italianas, principalmente da região da Calábria. Nós somos um Estado de 68% de origem italiana, o segundo Estado com maior origem italiana no Brasil. O primeiro é Espírito Santo. Em segundo lugar, até em resgate de nossa história, nós somos colonizados, como eu disse, em muito, em larga escala. E, com isso, nós temos uma proximidade muito grande com o povo italiano. E essa Frente Parlamentar, na realidade, quer unir laços de amizade, trocas de conhecimento entre parlamentares do Brasil e da Itália e também aproveitar o ensejo para estimular cada vez mais os negócios entre um país e outro. Uma das ações da Frente Parlamentar deverá ser a formalização de um acordo para transformar o Estado de Santa Catarina em co-irmão da região da Calábria. O representante do Conselho Regional da Calábria, Domênico Macri, participou da reunião. Esperamos um acordo não só comercial, mas, sobretudo, econômico, cultural, social e turístico, disse ele. Já estamos encaminhando os documentos necessários para que as duas regiões se tornem co-irmãs. O consul-geral da Itália para o Paraná e Santa Catarina, Salvatore de Veneza, também participou de forma virtual para avalizar a formação da Frente Parlamentar. Eu sempre digo que Santa Catarina realmente é um Estado que merece, merece sempre mais atenção por parte das autoridades italianas. E a presença desse Frente Parlamentar, com certeza, vai dar mais força a esses laços de amizade entre o Brasil e a Itália.